Aqui, vindo aqui Cheguei aqui, eu não sabia, vim de lá, ó Aí vim, não sabia onde ia parar, aí vim aquele caminhão ali, ó Aí eu falei assim, não, o caminhão cabe ali do lado Aí eu fui, vim de ré aqui, ó Vim de ré, de ré, de ré Enfiei lá, muito bom Cada vez melhor